Olá, hoje eu converso com o economista, professor, palestrante e escritor Ciro Bondesan, integrante do grupo que fundou a Embraer e que, portanto, tem mais de 50 anos de experiência em engenharia. Obrigada pela presença no nosso estúdio. Eu que agradeço de poder trazer um pouquinho da minha experiência de vida para as populações de hoje. O seu livro, lançado no ano passado, entre no século XXI. Ele não é um livro de memórias, mas tem algumas partes autobiográficas. O que te motivou a escrever? Bom, o objetivo principal são dois. A primeira coisa é mostrar o que é a alta tecnologia, porque todo mundo fala em falta de empregos e não abrangem o aspecto da alta tecnologia. E o emprego está diretamente ligado à alta tecnologia. Nós estamos com falta de emprego por causa que não temos alta tecnologia. Eu faço aniversário em julho, a minha família fazia em julho. E eu observei o seguinte, que os meus netos estavam lá no celular, teclando no celular. Os pais e tios estavam conversando junto com os avós. E não havia uma interligação entre a atual geração e as gerações antigas do século passado. Então, esse livro serve para que o pessoal do século passado saiba o que está acontecendo nesse século. Porque a maioria não sabe. Hoje, existem dois tipos de asilo. Existe o asilo físico, que é quando a pessoa fica velha e não tem jeito. E existe o asilo internético, que é a pessoa que não sabe mexer com computadores, não sabe mexer com internet. Esse pode ter 20 anos, 18 anos, 25, 30, 50 anos, que ele está fora do mundo. Porque o mundo hoje é interligado. E ele conta um pouco da história da Embraer também, que está intimamente relacionada com a história de São José. Isso porque eu digo no meu livro o seguinte, que todas as palavras terminadas em nismo, sindicalismo, nazismo, fascismo, comunismo, é tudo coisa do século passado. Este século é o século do avião e do drone, do aeroespaço. O século passado foi o século do automóvel. O século retrasado foi o século das ferrovias. E os outros séculos foram o século das navegações. Você pega, por exemplo, um celular desse daqui. Tem 800 tecnologias, nenhuma feita por brasileiro. Por quê? O brasileiro está se esquivando de estudar matemática, física e química. E hoje, sem matemática, física e química, ninguém vai para frente. Os médicos precisam, os advogados precisam, qualquer profissão precisa de matemática, física, química e tecnologia da informação. Nós precisamos fazer tecnologia. E o único lugar que tem tecnologia, um dos poucos lugares que tem tecnologia no Brasil, chama-se São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que desenvolveu a alta tecnologia. Por que nós estamos com essa falta de emprego? Porque em 2000, nós exportávamos 14%, 12%, 14% de alta tecnologia na parte industrial. Hoje, nós estamos exportando 4%. Nós tínhamos, em 2000, 1,4% a 1,6% do comércio internacional. Hoje, nós estamos beirando a 1%. Nós esquecemos o comércio internacional, esquecemos as coisas, porque nós estamos nesse marasmo das coisas. Nós esquecemos que nós somos parte do mundo e nós não somos o mundo. Faltou visão do governo, primeiro, de implementar a educação. Porque a educação, enquanto nós temos 3 a 4 horas de aula, o coreano tem 8 horas de aula por dia. E como fica o futuro? São José dos Campos é uma cidade que teve o CTA que fez crescer. Hoje, 70% ou 80% das entradas de dinheiro de São José dos Campos veio da década de 70 a 90, das empresas que foram instaladas aqui pela vinda do DCTA. O futuro de São José está, basicamente, na maior obra que já teve aqui depois de 90 para cá, que é o Parque Tecnológico. Nós temos que acreditar no Parque Tecnológico e mantermos esse Parque Tecnológico para frente. E a segunda coisa muito importante é lembrar que nós estamos no século do avião. Então, nós temos que ter esse aeroporto formado, esse aeroporto funcionando. O aeroporto nosso não funciona, ele só funciona para a Embraer, não funciona para a parte civil. Temos que ter isso daí. Por quê? Porque o mundo se dirige ao aeroporto. Antigamente, ninguém queria o aeroporto perto de casa. Hoje em dia, as populações estão se dirigindo para o aeroporto. Na China, eles estão fazendo 50 aerotrópoles, que são os aeroportos modernos, onde tem tudo, é o tipo de aeroporto de indústria, onde tem tudo preparado para se mandar as coisas para o mundo afora. Então, esses aeroportos têm que seguir, eles custam de 30 a 50 bilhões de dólares cada um. E a China está fazendo 50, como eu disse. Por quê? Porque você desenvolve... Todo o desenvolvimento hoje é baseado no avião. Um terço do comércio internacional em valor, que pesa 1% da carga, voa de avião. Exemplos, fármacos. Você tem, por exemplo, um fármaco, um antibiótico, 20 miligramos, 70 miligramos, custa 100 reais. Um quilo, quanto que não custa? Custa 5 mil, 10 mil dólares. Então, só ganha dinheiro quem faz química fina, que são os fármacos, quem faz alta tecnologia, que são os produtos de defesa, que aqui nós tentamos fazer aqui no Parque Tecnológico. E quem mais faz são os instrumentos científicos e são a indústria de eletrônicos. Então, isso daí é o que falta. São José dos Campos tem uma das partes da indústria, que é a Embraer. A Embraer é superavitária em questão de mandar dinheiro para fora e importar. Então, ela sempre foi superavitária por causa da Embraer. As outras cidades brasileiras são todas deficitárias. Precisam do quê? Precisam de injeção do agronegócio e do agronegócio e de mineração, que faz com que nós nos subsistamos. Mas isso daí dá muito pouco dinheiro na vida. Quem tem dinheiro é quem faz a alta tecnologia. Sem alta tecnologia não existe nação livre. Ciro, novamente agradeço a sua presença e esse bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto